Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, estou muito feliz, feliz demais. Eu ganhei umas orquídeas aqui, são todas falenópolis, tá? Não sei as cores, para que a menina não tinha como cuidar, Maria do Rosário. Maria do Rosário, muito obrigada, tá? Fiquei muito feliz, feliz demais. Muito obrigada por você ter lembrado de mim. Ela é irmã de uma amiga minha, aí essa amiga minha compartilhou o vídeo, ela perguntou quem era, né? Compartilhou no status. Aí a irmã dela falou sobre mim, e ela estava com umas orquídeas lá que ela estava sem tempo de cuidar, e ela resolveu dar essa orquídea para mim. Ela me doou essas orquídeas que ela estava sem tempo de cuidar. E que ela falou, né, que dá até dó, né? Porque ela não ia jogar fora, né? E aí, está aqui, gente. Eu vou estar, vou ter muito conteúdo para o canal, porque eu vou estar plantando uma a uma, e vou estar mostrando para vocês. Estão todas bem. Então, não vai morrer, porque eu vou passar para o meu carvão, para a minha brita, vou colocar o reservatório que eu sempre coloco aqui, ó. Estão maravilhosas, ó. Ó, elas estão um pouco debilitadas, mas rapidinho elas vão recuperar, ó. Todas estão com a raiz, as raízes estão muito boas, são 11 orquídeas. Ó, olha só. Tem essa aqui, ó. Olha que maravilha, gente. Ó. Olha aqui, gente. Todas estão com as raízes maravilhosas, ó. As raízes estão boas aqui. Estão até saindo aqui para cima. Inclusive, tem uma aqui, que está, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela está desidratada. Essa aqui eu vou colocar na água, né? Eu vou fazer um vídeo um a um, tá, gente? Mostrando o replante um a uma. Vou plantar algumas no vaso. Posso plantar algumas no tronco. Eu vou ver o que eu vou fazer. Essa aqui, inclusive, quando eu estiver replantando alguma, eu vou deixar essa aqui na água para ela recuperar, porque ela está desidratada. Então, gente, aqui, essa aqui que está desidratada, eu vou fazer o seguinte. Quando eu estiver postando o vídeo de eu já replantando, eu já vou mostrar para vocês que eu vou deixar essa aqui na água, né? Vou pegar a mais debilitada ali depois para replantar. Mas essa aqui está debilitada, mas, né, eu tenho que hidratar ela primeiro. Eu vou deixar ela hidratando. Aí depois eu faço o vídeo, quando ela já estiver hidratadinha, eu já faço o vídeo de eu replantando ela com reservatório, tá? Então, eu vou pegar primeiro as que estiverem piorzinhas. E, inclusive, tem uma aqui que... Essa aqui, ó, gente. Ela está com uma haste floral aqui, ó. É pequenininha, está vendo? Está tão debilitada que a haste não desenvolveu. Está assim. Então, eu acho que eu vou fazer o replante dela primeiro, tá? Eu vou fazer vídeo direto já replantando essas orquídees. Vou fazer o replante dela primeiro, mas não vou cortar, apesar que está debilitada, mas não vou cortar essa haste floral. Vou tirar todas as raízes velhas que tiver e vou estar plantando. Bom, gente, eu acho que essa aqui deve ser a tal orquídea roxa que ela falou. Porque a folha aqui, ó, folha escura, né? Eu estou achando que essa é a tal orquídea roxa. Então, Maria do Rosário, eu agradeço por você ter lembrado de mim, tá? Muito feliz mesmo, a minha amiga até falou, que meus olhinhos até brilham, né? Planta é tudo de bom. Gosto demais, né? Então, eu vou tratar com muito carinho delas, vou cuidar com muito carinho e você vai ver aí como que elas vão estar bem, tá? E aqui, gente, ó, essa aqui está com cake aqui, ó. Eu vou estar replantando esse cake aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Ela está com cake. Eu vou tirar depois esse cake dela e vou estar replantando. De que eu replantar ela, eu já vou replantar o cake também. Então, é isso aí. Vocês aguardem que vai ter vídeo direto agora, tá? Deu replantando essas maravilhas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.